Em 2012, cresceu o número de certificações de imóveis rurais no país. Foram mais de 9 mil propriedades reconhecidas. A gente volta a falar com a repórter Isabela Azevedo, que fala sobre a importância dessas certificações. Isabela. Olá, Renata. O número de certificações foi o maior dos últimos oito anos. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Richard Torciano, do INCRA. Oi, boa noite, diretor. A que se deve esse aumento? Explica um pouquinho mais para a gente o que significa esse certificado. Boa noite. Hoje, todo proprietário de imóvel rural no país que for vender, remembrar ou desmembrar o imóvel está obrigado a fazer o georreferenciamento da sua propriedade em campo e levar essas peças técnicas ao INCRA para certificar. O INCRA vai certificar que não há sobreposição entre esses imóveis e certificar que o técnico que fez georreferenciamento em campo fez de acordo com a nossa norma técnica de georreferenciamento. A evolução do número de certificações se deu a partir de uma mudança normativa que nós fizemos em dezembro, que desburocratizou sobremaneira o processo de certificação, tornando ele mais célebre, mais transparente também, fazendo com que nós certificássemos em dois meses cerca de 5.700 processos, em torno de 23 milhões de hectares no país, prestando um bom serviço público para a população brasileira. E o que ele tem que fazer para certificar a sua propriedade? Ele precisa encaminhar suas peças técnicas ao INCRA após ter conduzido o georreferenciamento em campo. O INCRA faz essa análise técnica, que hoje é possível fazer em torno de meia hora a análise de um processo a partir dessa desburocratização. A partir dessa certificação, ele está liberado para levar o seu imóvel a registro nos cartórios. E tem mais uma novidade por aí, não é isso? Essa novidade é muito importante dialogar aqui com os técnicos que estão prestando serviço aos proprietários de imóveis rurais no país, para que eles já se antecipem a fazer a sua certificação digital, assinatura digital com os tokens, porque a certificação de imóveis rurais no país a partir de março será totalmente automatizada. Então, além de nós termos desburocratizado todo o procedimento da certificação, a partir de março não tem mais a relação humana na análise de processo, toda a análise vai ser automatizada, fazendo com que os técnicos tenham que necessariamente ter essa certificação digital. Tá certo, obrigada diretor pela entrevista e mais informações sobre a certificação você encontra em www.incra.gov.br.